Vem dançar pro meu Jesus, dançar pra ele é bom demais Vai mexer no corpo todo, vem pra frente, vem, vem, vem Vai mexer no corpo todo, vem, vem, vem Te mostrarei as estrelas do céu, sai do tempo, ó filho Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vem, 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 tu alonga os braços, vai mexer nas pernas, vem dançar para Jesus, vem ver que a hora é essa. Tu alonga os braços, vai mexer nas pernas, vem dançar para Jesus, vem ver que a hora é essa. Tu pode crer, você vai ver o que vai acontecer Sempre no crê, 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 crê Se você está feliz, vamos começar a aquecer Tu alonga os braços, vai mexendo as pernas Vem dançar para Jesus, vem, vem, que a hora é essa Tu alonga os braços, vai mexendo as pernas Vem dançar para Jesus, vem, vem, que a hora é essa Vem dançar para o meu Jesus, dançar para Ele é bom demais Vai mexendo o corpo todo, vem pra frente, vem, vem, vem Tu és a minha rocha, em mil a qualquer tribulação Tu és a minha força, em mil a qualquer tribulação Tu és o meu consolo, que sempre me inspira a viver Tu és a minha força, em mil a qualquer tribulação Tu és a minha força, em mil a qualquer tribulação Tu és o meu consolo, que sempre me inspira a viver 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 Oh, Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar O cadar você se adorar Jesus, eu quero contigo dançar A CIDADE NO BRASIL Vem, vem dançar pro meu Jesus, dançar pra ele é bom demais Vai mexer no corpo todo, vem pra frente, vem, vem, vem